Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, vamos mostrar para vocês aqui um pezinho de goiaba que está cheio de goiaba então eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? É goiaba branca gente, dentro ela é branca, é goiaba da China eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Não se esquece, quando você achar nada de assistir esse vídeo aqui corre no canal da minha amiga Liris Deus é Fiel, que já tem vídeo novo lá também, tá certo? então aproveita que a gente fez esse colap aí, gente tem um pé de pitomba ali, vou gravar lá também, está cheio de pitomba em breve vou gravar lá, me encobrem, mas é isso, vamos agora para o vídeo gente, eu subi aqui em cima do pé da goiaba, olha só onde eu estou, subi aqui em cima vou mostrar para vocês que ele é um pouquinho alto, mas olha só, as goiabas são bem grandes ó, tem a tá aqui ó, elas são bem grandonas gente, muita goiaba que tem, ó, só fazer um suco, eu amo suco de goiaba vou tentar pegar uma aqui, bem grandona, porque eu estou em cima, gente tá bem lindo de pegar, mas olha o tamanho da goiaba ó, vou tirar aqui para mostrar para vocês gente, olha o tamanho olha o tamanho dessa goiaba, bem grandona, só que ela está um pouco ferida, né? mas eu vou abrir para mostrar para vocês ela é branca, gente, dentro é goiaba da China ai, estou com a mão só olha, gente, como ela é dentro não sei se vocês já viram essa goiaba mas, deixa eu morder ela é goiaba da China, gente ó, ela é branca assim dentro, ó não sei se vocês já viram mas ela é assim, ó, branca, branca é tão doce, tão doce, tão doce vocês já viram dessa goiaba? branca, branquinha assim dentro ela está madura, bem madurinha ó tem mais aqui, galera, ó mais aqui, goiaba muito mais o pé é enorme gente, olha onde eu estou estou em cima do pé de goiaba só para me mostrar para vocês olha o que eu não faço para vocês para mostrar para vocês estou aqui no pé da goiaba agora eu vou descer porque senão eu vou eu vou cair um bag daqui vou tentar descer aqui sem cair para eu não passar vergonha e vocês não rirem da minha cara tá bom? mas ó ó já desci aqui, ó já desci aqui esse aqui é o pé da goiaba tem bastante aqui, ó muita goiaba verde tem bastante verde para ficar madura e elas ficam bem grandes ó ó ó, gente aqui mais ali, ó ali naquele lado é o que mais que tem ó bem grande galerinha eu peguei aqui a goiaba para vocês verem eu vou partir ela mais uma vez tá certo? se eu conseguir partir porque eu estou com uma mão só gravando eu vou mostrar para vocês dentro como ela é ó pessoal como ela é dentro bem branca ela é ó vou partir ela mais um pedaço aqui essa daqui já está madura demais porque já está quase ficando podre porque ela está bem madura mas olha como ela é me conta se vocês já viram dessa goiaba da China branca desse jeito fala para mim e ela é uma delícia uma delícia uma delícia mesmo gente fala para mim se vocês já viram dessa goiaba Liris Angela vocês que tem plantação que moram em sítio igual eu fala para mim se vocês já viram dessa goiaba pronto galerinha esse foi o vídeo mostrando aqui meu pé de goiaba da China se vocês gostam desse tipo de vídeo deixa like se inscreve no canal ativa o sininho e notificação e compartilha esse vídeo com os amigos de vocês lembrando que ali em cima tem um pé de pitomba vocês sabem o que é pitomba deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu grave lá mostrando para vocês até o próximo vídeo tchau